Eu nem sei o que ela pediu e falei, pode. Ah, meu Deus, quer subir aí na mala? Não é perigoso? Então sobe, vamos ver. Olha o tamanho da torre que comprei pra Larinha ontem. Sim, ela me fez comprar. Bom dia, família, que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Olha o cabelo da mamãe hoje, tá maravilha, mas tá a maior correreia aqui. Por quê, por quê, por quê? Vamos viajar novamente. Qual será o próximo destino? Você já sabe pra onde você vai? Sabe? É? Tá bom. Ontem nós fomos lá na Torre Eiffel pra gêmeas conhecerem a torre. Se você não viu os vídeos que a gente fez com a gêmea, volta e assiste os dois últimos vídeos. Oi, meu amor. Eu tô vi. É, e aí a Larinha sempre foi maluca por torre, sempre. E eu não tinha aqui em casa ainda uma grandona, né? Eu tinha aqueles chaveirinhos pequenininhos. E nós compramos essa pra ela. Você gostou, amor? Eu tô vi. Oi? Ah, você quer a pequenininha? Tá lá no seu carrinho. Você pega lá? E eu vou deixá-la bem aqui, do lado da plaquinha Família da Rês. Aliás, eu tô vendo aí nos relatórios do YouTube que tem muita gente que tá assistindo a gente que não é inscrito ainda. Gente, se inscreva no canal pra fazer parte dessa família. Clica aqui nesse botãozinho vermelhinho aqui, ó. Inscreva-se e ative também as notificações naquele sininho, sabe? Vou colocar a imagem dele aqui, ó. Ative as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos que vai ser demais. Peraí que a Larinha tá querendo abrir a bonequinha antes. Gente, coloquem aí nos comentários quais vídeos vocês querem ver nessa viagem que vamos fazer, tá bom? A gente vai passar vários dias fora, né, Larinha? Em hotel que tem piscina, então, ó. E fala pra gente o que vocês mais querem que a gente grave nessa viagem, tá bom? Olha, ela desmonta tudo em meio minuto. Né, Larinha? Ai, ai, ai. Agora tem que montar tudo de novo. Deixa eu correr pra fazer a mala. Como sempre, eu tô mega atrasada. Mega atrasada. Meu clúrgito tá uma bagunça. Olha aqui as malas no chão. Aqui o Giovanni fez a mala dele ontem à noite, porque ele tá trabalhando hoje. Então, vou começar pelos meus sapatos. São seis dias que eu tenho... O quê? A malinha? Você vai levar essa pra você? Vou levar essa. Tá bom. Tá bom. Você vai levar pra onde, já? Ali. Hã? Ali, mamãe. Ali? Ali pra onde? Pra sala? Tá bom. Tchau, Lara. E aí, mamãe? Voltando, nós vamos ficar seis dias lá. E está calor pra onde a gente tá indo. Então, vou pegar meus sapatinhos aqui primeiro, já vou pegar minhas roupas e vou arrumar minha mala primeiro. Depois, arruma a da Larinha. Eu sempre tenho muita dificuldade pra arrumar minha mala. Sempre, gente. Eu sou muito, muito indecisa. Mas, dessa vez, eu não vou me estressar muito. Se não der certo alguma roupa, eu vou comprar lá e pronto. Porque, realmente, eu tô mega atrasada. Não é que eu tô atrasada. Tô mega atrasada. E eu vou parar de gravar tanto, porque senão vou ficar mais atrasada ainda. O que você tá fazendo? Hum? Hein? E se você cair daí? Você tá ficando em pé, em cima da mala. Hum... Você vai descer? Melhor, né? Tchau! Tô tão feliz que vocês não têm noção. Olha o que eu encontrei. Tava perdido desde a última viagem. Eu sabia que eu não tinha esquecido no hotel e o Gil disse que eu tinha esquecido. Ele tava dentro dessa bolsinha aqui, ó. Que eu esqueci de desfazer. Que tava com os biquinis da Lara. Além de achar os biquinis que eu tava procurando, eu encontrei o meu tripé. Uhul! Ah, meu! É seu, cheio de bolinha. Sim, eu vou pegar. Bom, gente. Isso tudo aqui em cima da cama é a minha mala e já tá praticamente pronta. Agora só falta pregar os produtos de higiene. Vamos lá? Eu vou usar essa necessária aqui que eu ganhei da Vichy. Olha que linda! Ih, já vou aproveitar porque ela é grandona e dá pra colocar muita coisa aqui dentro. Ah! Olha o que tem aqui! Pra eu pintar meu cabelo! Eu vou pintar meu cabelo lá no hotel. Você me ajuda? Sim. Sim, pra comemorar os 500 mil. Eu tinha esquecido! É, vamos lá pegar os produtinhos da L'Oreal também pra gente usar. Depois que pintar o cabelo. E pra eu falar pro pessoal se é bom ou não, tá bom? Tá. Dê, eu vou morrer. Tá bom. Não, mamãe. Tá bom, tchau. Beijo. Beijo, mamãe. Vem. Vem. Vem? Ah, não vai ser agora que a gente vai pintar não, tá? É depois. Ai, que medo! Ela veio atrás de mim. Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ela é muito linda, minha companheira. Ai, que medo! Ai, socorro! Linda da minha vida. Ai, gatinha agora? Então faz igual gatinho. Bom, minha necessaire já tá cheia, mais que cheia, né? Eu vou dar uma arrumadinha pra ela fechar a gente. Por que eu tenho que levar tanta coisa? Por quê? Me diz! Vamos lá arrumar sua mala agora? É um pente pra eu pintar meu cabelo. O meu também. O seu cabelo também? Então eu vou pintar aqui, ó. Piu! Piu! Ai, seu cabelo tá tão lindo, Lara! Você tá muito linda! É linda! Deixa aí, tá bom? Vamos lá arrumar sua malinha agora, vem! Bom, pra arrumar essa malinha da Lara... Ai, meu Deus! Ufa! Vamos lá! Vou pegar vestidinho também, bastante vestido, porque tá calor. A gente tem uma vantagem nessa viagem. É o calor, gente! Facilita muito arrumar a mala quando eu sei que tá calor. Pelo menos pra mim é mais fácil, não sei. Acho que porque eu gosto do calor. E porque as roupas são mais fininhas também, né? E cabem mais na mala. Então eu vou pegar aqui também, depois eu mostro tudo pra vocês. Pera aí, ó. A gente vai ver o que serve no seu pé. Porque tem um monte de chinelinho havaianas aqui, ó. Tem esse do Brasil. Tem esse das princesas, que é da Bela Dormecida. Branca de Neve. Acho que é Branca de Neve e Sete Anões. Esse aqui é da Bela. Mas eu não sei se serve. E esse aqui é da Joaninha. Tira aqui sua meia. Coloca aqui o pezinho. Deixa eu ver se serve. Esse tava grande, quando sua vovó deu. Serve? Serviu? Eu acho que não. Tá largo, ó. Vamos testar esse aqui, ó. Da Branca de Neve? Neve. Neve. Vamos ver. Tudo bem? Bem. Hum, da Branca de Neve ficou melhor. Você não acha? Aqui. Vamos ver o do Brasil? Esse aqui, ó. Não. Você não gostou desse? Hã? Ele é bonito. É do Brasil, ó. A bandeira do nosso país. Quer dizer... É, do nosso país. Não é o país que a gente mora. Vamos ver se fica bom. Só vê, filha. Deixa eu ver. Tá puxando o pé. Tá linda. Tem mais um boné. Quer ver? Vamos pegar esse aqui, ó. Tudo isso, pessoal. Pra testar, pra ver o que serve na cabecinha dela e o que não serve. Pera um pouquinho, filha. Porque faz tanto tempo que não usa. Ó, a mamãe pegou aquele ali também da Minnie. Você quer prestar? Olha que lindo esse aqui, ó. É a Minnie. Vamos ver como fica na sua cabeça? Ai, o difícil é testar. Vou ter que levar todos. Olha, enquanto eu fui separando, a Larinha foi bagunçando tudo. Mas eu acho que eu já peguei praticamente todas as roupas dela também. Agora, nós vamos pegar essa malinha aí, Larinha. E colocar em cima da cama. Pra guardar minhas coisas, tá bom? Que eu já dobrei tudo, ó. Vem. Filha? Ela tá ficando com sono. Bonitinha. Vem, que a gente vai ter que tomar banho antes de ir, tá bom? Que vai ser algumas horas no avião. Quem quer vídeo no avião, levanta a mão. Coloca aí nos comentários se vocês já querem vídeo no avião, tá bom? Vou dar duas dicas pra vocês descobrirem pra onde estamos indo. Primeiro, nesse lugar se fala espanhol. E segundo, quer dizer, será que fala espanhol mesmo? Eu acho que é, gente. Se eu não estiver doida, fala. E segundo, é um lugar aqui da Europa. É um pouco perto aqui de Paris. Eu acho que são duas horas e meia de voo. Nossa, que pesada. Ui. Seu pai já colocou as coisas dele aqui. Então tá pesadona a mala. Mãe, olha, olha. O que você achou? Mãe. A Larinha já achou alguma coisa aqui, pessoal? Ela achou uma pérola. Deve ser de algum brinco da mamãe, né? Obrigada, viu? Ela sempre que encontra essas coisas pequenininhas, ela me devolve. Isso é muito bom. Mãe, meu. É. Olha aqui, ó. Seu orquinha. Vamos colocar? Não. O que você quer? Tá, tá, mamãe. Quer sentar um pouquinho? A mamãe vai deixar. Mas eu já tô atrasada, tá bom? Rapidinho. O que você quer? Pega, mamãe. Ó, hoje não vai dar pra brincar de fechar, porque o papai já colocou as coisas dele. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos terminar de arrumar a mala da mamãe e do papai, daí a gente pega uma outra pra você e aí a gente consegue fechar, tá bom? Convidado? Sim, Larinha? Bebê. Sim? Pronto, resolvido o problema. Pode entrar. Olha. Entra? Olha a mamãe. É uma malinha. É a sua mala. É uma bolsinha. Tá bom, pode entrar. É. Tá? Fecha, mamãe? Fecha. Preparada? Mamãe. Um, dois, três e... Agacha a cabeça. Tchau, Larinha. Pessoal, cadê a Lara? Sumiu, eu não tô vendo mais a Lara. Cadê a minha filhinha? Meu Deus, eu vou viajar sem o meu bebê? Ah, eu vou ter que ligar pro papai, eu tô muito preocupada que a Larinha sumiu. Lara, cadê você, filha? Larinha. Bom, eu vou pegar essa mala aqui dela e vou colocar as roupas dela aqui. Ah! Você tá aí, Achei! Eu não faço a menor ideia, pessoal. De onde tá a Larinha. Alguém tá vendo ela? Alguém tá vendo ela? Parece que tem um bebê aqui, ó, dentro da mala. Será que é? Será que é a Larinha? Eu acho que é. Minha ajudante vai levar a mala que já está prontinha lá pra sala. Quer ajuda ou você consegue sozinha? Eu tenho que ver. Tá bom. Que linda. Ai, ai, ai. Tem que virar. Muito linda, gente. Muito bem. Muito bom. Então empurra. Eu vou empurrar aqui. Tá bom. Muito bem. Opa! A parede. Eu vou empurrar aqui. Tá bom. Tá bom, mamãe. Tá bom? Eu vou sair da frente pra você não me atropelar. Vou. Vou. Quer ajuda? Hã? Não precisa, né? Você consegue. Meu Deus. Muito bem, Larinha. Boa. Muito bem. Boa! Uhul! Que bom! Quer um vovô? Oi? Pode, mamãe? Pode. Você quer o quê? Eu nem sei o que ela pediu e falei pode. Ah, meu Deus. Você quer subir aí na mala? Sim. Não é perigoso? Sim. Então sobe. Vamos ver. Eu não. E agora? Eu não. Você vai subir aqui? Assim. Quer ajuda? Sim. Só pode fazer isso com a mamãe, tá bom? Junto. Não pode fazer isso sozinha, tá? Combinado? Sim. Tá bom. Opa! Sim? Sim. E aí, a gente faz uma corrida agora? Sim. Segura. Uhul! Tchau, pessoal! Uhul! Tchau, pessoal! De novo, mamãe. De novo, pessoal! Chegamos! De novo? De novo! Eu tenho que arrumar a sua mala agora, tá bom? Depois a gente brinca mais um pouquinho, tá? Me amo, princesinha. Vamos descer. Parei de gravar porque a câmera acabou a bateria. Larinha já tomou banho, já tá prontinha pra gente sair. E eu tô aqui na correria preparando tudo que é de comidinha pra ela. Olha o balcão como tá. Isso daqui são bolachinhas que ela come. Tem um arrozinho integral aqui. E isso daqui é uma besteirinha, né? Porque todo mundo merece uma besteirinha de vez em quando. Agora não, né? Daí eu tô levando todas as mamadeiras que ela tem, porque a gente vai ficar muitos dias. E eu vou colocar aqui nesses potinhos, como eu sempre coloco, as medidas já do leite com o cereal. Eu vou levar também frutinhas, porque eu tenho muita fruta aqui em casa, tá vendo? Muita uva que ela gosta. Daí aqui tem as frutinhas que a gente comiu ontem com as gêmeas. Quer dizer, que as gêmeas brincaram, né? De comida versus doce. Tá vendo? A Lara ama também essas frutinhas, então eu vou levar tudo. E aqui tem dois remédios que ela ainda está tomando. Lembra que eu falei que ela tava dodói? Então vou levá-los também. Aqui também tem a vitamina D dela. E isso daqui é sorinho, sabe? De colocar no nariz. Vou levar também dois. Vai que precisa, né? Nós já estamos dentro do avião. Larinha hoje vai viajar sozinha pela primeira vez. Ela tem um banco só dela. Larinha hoje vai viajar sozinha pela primeira vez. 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 Se inscreva no canal.